Para ser feliz não é preciso muita coisa. Meus irmãos, como é bom ser feliz, dar uma boa gargalhada, ser livre para sorrir. A quem acredite que somente os ricos são felizes, mas eu lhe digo que somente os simples são felizes. A pessoa simples não se prende às coisas ou pessoas, ela é livre e o ter ou não ter para ela não é muito importante. O valor do sorriso não está no dinheiro que temos, mas na abertura de coração ao aceitarmos a vida e o que ela nos proporciona. A nossa vida é como as estações do ano. Ora estamos no verão, ora no inverno, outono ou primavera, mas o importante é que tudo passa. Deus em sua infinita sabedoria ensina-nos uma passagem que diz, olhai os lírios dos campos, não ceifam nem trabalham. Entretanto, nem Salomão no auge da sua glória não se vestiu como eles. Os lírios do seus campos são simples, mas são belos porque Deus cuida deles. Meus irmãos, as preocupações tiram nosso brilho e alegria. Eu sei que é difícil para um pai desempregado sorrir ao ver o seu filho passando necessidade, mas confie na providência de Deus e como prova da sua fé, sorria. Deus não se esquece de você. Um dia repleto de paz na vida de todos. Deus. 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 Deus.